Tem alguém aí? Você diz que pagodeiro não tem coração Você diz que pagodeiro não tem coração Boa noite, gente! Além da razão! Oh, delícia! Ela pensa que eu não tenho sentimento Me joga por fora, não para o seu momento Me liga sempre, vive, manda um mensagem Me pede que eu esqueça Que tudo é bobagem, é preconceito! Só um fiquinha passa o tempo e vai embora Mas eu fico pensando nela o dia inteiro Sei que é paixão, mas acho que não é A hora! Vou te esquecer, a gente não tem nada a ver Vai ser difícil, mas eu tenho o que fazer Você diz que pagodeiro não tem coração Agora fala sério! Em nome de Portal Divulgações Vou te esquecer, a gente não tem nada a ver Além da razão! Você diz que pagodeiro não tem coração Além da razão! Além da razão! Rádio 100! Ao vivo na música é mais gostoso Ela pensa que eu não tenho sentimento Me joga tudo fora, não para o seu momento Me liga sempre, vive, manda um mensagem Me pede que eu esqueça Que tudo é bobagem, é preconceito Porque eu sou pagodeiro Só um fiquinha passa o tempo e vai embora Mas eu fico pensando Eu penso nela o dia inteiro A hora não! Vou te esquecer, a gente não tem nada a ver Sei que vai ser difícil, mas eu tenho o que fazer Você diz que pagodeiro não tem coração Agora fala sério! Nada disso tem razão Vou te esquecer, a gente não tem nada a ver Sei que vai ser difícil, mas eu tenho o que fazer Você diz que pagodeiro não tem coração Fala sério, fala sério! O dia terceiro, a gente não tem nada a ver Vai ser difícil, mas eu tenho o que fazer Você diz que pagodeiro não tem coração Fala sério, além da razão! Rádio 100! O dia terceiro, a gente não tem nada a ver Sei que vai ser difícil, mas eu tenho o que fazer Você diz que pagodeiro não tem coração Amiga, garçom! Oh, 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 oh! Oh, delícia! É! Oh, Ricardo Vieira! Oh, 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 oh! Gente, que delícia! É um prazer enorme Uma satisfação imensa Além da razão Está fazendo parte dessa festa Agradecer a Sete Tons Agradecer o meu parceiro O meu patrão, o Eugênio Agradecer a Rádio 100 Essa galera que está dando uma força além da razão Que está ajudando Se Deus quiser Hoje Tudo vai acabar Muito bem E esse é nosso, hein? Rádio 100 Sete Tons Além da razão Quem conhece, me ajuda Lembro de nós dois Num sonho, paixão E não volta mais Ajuras Coisa linda Essa é nossa, viu? Aí sim, neguinho Ó O amor que eu nunca tive Agora eu sei Que era alimentado Por uma ilusão De quê? De coração O amor Que me fazia acreditar Que tudo era possível Eu tô vendo que muita gente conhece Ó Joga baixinho Ó Quero ver os meninos me ajudando Ó Quero ver se vocês me ajudam, viu? Ó Eu vou começar pra chamar o refrão, viu? Ó Vou começar assim Vou começar assim, ó Segura aí que eu vou começar assim, ó Pra ver se as minhas me ajudam O amor O amor que eu nunca tive Tocar é mais que o carinho Eu vou começar assim, ó Eu vou começar assim, ó Oceano pelo teu sorriso Mas por quê? Me deixar Me deixar Lembro de nós dois Do sonho Paixão Que não volta mais A julha de amor Eterno Tudo que ficou Rádio C Sete e dois Meu patrão É o gênio Que era limitado Por uma ilusão Do coração O amor que me fazia acreditar que tudo 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 E que essa paixão Na eternidade de um beijo Um beijo Que é que eu te abraçasse Pesalenda Te tocar Te tocar é mais que o carinho Que eu olhar Oceano pelo teu sorriso Mas por quê? Foi me deixar Na eternidade De um beijo Que é que eu te abraçasse Eu procuro sentir O teu cheiro Doce Que vem me feitiçar Te tocar É mais que o carinho Oceano pelo teu sorriso Mas por quê? Mas por quê? Foi me deixar Gente, obrigado Quem gostou dá um gritinho Essa é nossa Vou cantar música nova Em primeira mão Vou cantar música nova Anarte Ah, a galera da Anarte também Que sempre canta com a gente Tô ligadinho, viu? Seguinte, em primeira mão Vou mostrar a coreografia Eu queria que a galera A moçada, as meninas Que tô aqui na frente A galera ali atrás também A galera ali atrás Me ajuda A fazer a coreografia É isso aí É muito fácil Vem aqui Yuri Vem aqui Xandinho Vem aqui pra me ajudar também Vai Vamos lá Vamos mostrar Vamos mostrar Fica aqui na ponta Pronto Vou ensinar a coreografia Quero ver se a galera Me ajuda Me ajuda Por favor Levanta as calças Levanta as calças Dá não? Tá coxado? É assim Se liga aí Tem que bater na palminha Duas vezes, viu? É assim Primeiro a gente vai só ensinar normal É assim Me ajuda É assim Agora Já que a galera aprendeu A parte das palminhas Eu vou ensinar Sensualizando Tá bom? Só se quiser Que aqui esse menino Quando eu levantar a camisa dele Vocês vão ver Que a barriguinha dele Não é de tanquinho não É de uma pia Cheia de voce Cheia de voce Cheia de voce Suja Vou descer Vou descer pro voce Novinho Vem aqui Vem aqui Xandinho Vem aqui É assim É assim Desce devagarzinho Desce devagarzinho Você tá bom viu Me ajuda É assim É assim É assim E vai descer devagarzinho Vagarzinho É assim É assim Eu vou vivendo dia a dia Por viver Meu coração apaixonado por você Você diz Eu estou vivendo de ilusão Por favor diga sim ou não Eu quero falar O teu ouvido só você vai me escutar Às vezes dá vontade de te agarrar Mas eu não sei qual vai ser a sua reação Por favor diga sim ou não Vem aqui eu vou dizer O que você vai fazer Vem aqui eu vou falar O que você tá querendo escutar Vou te convencer Vem pagar pra ver Se amor ou paixão Loucura ou tesão Eu estou apaixonado Por favor Vem ficar perto de mim Deixa eu ser teu namorado Eu quero ficar triste assim Eu estou apaixonado Por favor Vem ficar perto de mim Deixa eu ser teu namorado Alô, Laione É assim É assim E gostoso é fazer com o faelzinho É assim É assim E qualquer coisa você liga pro xandinho É assim É assim Pra que ver com o Iurice É assim É assim Ah, Davizinho É assim É assim Eu vou vivendo Tira meu olho aqui no Muzique Além da razão Eu estou apaixonado por você Sei dizer Estou vivendo de ilusão Por favor diga sim ou não Eu quero falar No teu ouvido Só você vai me escutar Às vezes dá vontade de te agarrar Mas eu não sei qual vai ser a tua reação Quero encontrar a solução Vem que eu vou dizer O que você vai fazer Que você vai me escutar Vou te convencer Alô, Gatinho Alô, Gatão O empresário Eu estou apaixonado Por favor, vem ficar perto de mim Deixa eu ser teu namorado Não quero ficar triste assim Eu estou apaixonado Por favor, vem ficar perto de mim Deixa eu ser teu namorado Vem, vem, me ajuda aí É assim Mas é assim Mas é assim É assim Mas é assim É assim Gostoso vai fazer no escondidinho É assim É assim Eu estou apaixonado Por favor, vem ficar perto de mim Deixa eu ser teu namorado Deixa eu ser teu namorado Deixa eu ser teu namorado Eu estou Eu estou apaixonado Por favor, vem ficar perto de mim Deixa eu ser teu namorado Joga a mãozinha pra cima É assim É assim É assim Eu estou apaixonado Se a gente Se a gente era tão feliz Se a gente era tão feliz Então me diz Acabou Se esse sentimento falha agora Igual nos dois errou Não sei por que Tudo parou Na hora em que Na hora em que Na hora em que te disse adeus A cama sente falta do calor Não estou nessa você e eu Estou aqui latendo em tua porta Não vem dizer que não tem volta Não posso nem imaginar Que existiu Em meu lugar Eu já tentei Não tem outra saída Sem ter um amor Na minha vida Quer me deixar Eu não sou responsável Por te amar Se a gente era tão feliz Então me diz Por que tudo acabou Por que tudo acabou Se esse sentimento falha agora Qual dos dois errou Não sei por que Quando tudo parou Na hora em que me disse adeus A cama sente falta do calor Gostou nessa você e eu Ei, ei, ei Eu não tenho em tua porta Não vem dizer que não tem volta Não posso nem imaginar Se existe Eu já tentei Eu tenho outra saída Não tem um amor Na minha vida Me cativou Quer me deixar Eu não sou responsável Por te amar Baixa na porta Estou aqui Batendo em tua porta Não vem dizer Que não tem volta Não posso nem Imaginar Que existe Eu já tentei Não tenho outra saída O teu amor Oh, Cris Me cativou Quer me deixar Família Ricardo Vieira De te amar De te amar Eu não sou responsável Por te amar Eu não sou responsável Por te amar Tá lindo Mais uma que é nossa O nome da música é Te Procurando Pra ficar gostoso Eu quero todo mundo assim, ó O music todo Ajuda o Além da Razão aí Tirar essa onda O nome da música é Te Procurando Em breve Já te vejo o maior carinho Pra vocês Em breve Na Rádio 100 Com o amigo Ricardo E é mais ou menos assim Bate na palma da mão Eeeh 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 Te Procurando No teu rastro E vou te achar Te vigiando Alô, papá! Quero te encontrar Perseguir, te dominar Pode se esconder Mais louco, fico por você Seu nome, endereço, já sei Foi fácil de achar Mudar o telefone, pra quê? Se eu não vou te ligar Quero te encontrar Te perseguir, te dominar Pode se esconder Faz pouco, fico por você Vou te rastrear Te encontrar em qualquer lugar Vou filmar você Alô, cê! Vou te rastrear Te encontrar em qualquer lugar Vou filmar você E tudo que fizer eu vou saber Tudo que fizer eu vou saber, viu? É mais ou menos assim, ó! E te procurando No teu rastro Vou te achar Te vigiando Não importa a hora e nem lugar Quero te encontrar Perseguir, te dominar Pode se esconder Mais louco, fico por você Seu nome, endereço, já sei Foi fácil de achar Mudar o telefone, pra quê? Se eu não vou te ligar Quero te encontrar Te perseguir, te dominar Pode se esconder Mais louco, por você Vou te rastrear Te encontrar em qualquer lugar Vou filmar você Não adianta se esconder não Eu te acho, viu? Eu te acho, viu? Eu te acho, viu? Te encontrar em qualquer lugar Vou chamar um parceiro meu aqui 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 Vocês não conhecem, não Rapaz de Souza! A escolhida A escolhida A escolhida A escolhida Tudo que fizer Eu vou saber Mais uma da Lei da Razão